Vira aí, Pau! Vira aí, Pau! Para baixar um bocadinho o pulso, não é? Pus a camara a filmar para isto? Pau, eu acho que ele saiu muito cedo. Sim. Acho que era umas 7h40 quando ele saiu. Pau, no próximo single já passa a camara para trás que é para tu aparecer no vídeo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arambzori Obrigado.